Olá, nós na aula passada demonstramos como salvar uma imagem de satélite de alta resolução dessa área da Barra da Lagoa em Florianópolis. Essa imagem JPEG, denominada Barra da Lagoa 1, vai ser já referenciada lá no QGIS. Então vamos ao QGIS. A primeira coisa que vocês devem fazer no QGIS é ter uma camada de referência. A minha aqui é a camada de referência da ilha de Santa Catarina. Porque assim que eu inserir o... Eu tenho que inserir o Quick Map Services Google Satellite, que é com base nele que eu vou fazer o georreferenciamento. Então aqui eu já coloquei. Quando você inserir, tendo uma imagem, uma camada de referência, ele já entra na posição correta. Agora sim, eu já posso iniciar o georreferenciamento daquela imagem que foi salva lá no Google Earth. Eu vou desmarcar aqui o limite de Florianópolis, vou deixar marcado só o Base Map, que vai ser a nossa referência. Nós vamos identificar pontos lá na imagem e vamos identificar pontos aqui no Base Map, ele que vai ser a nossa referência, porque ele está georreferenciado. Então agora eu venho aqui no georreferenciador, verifiquem se o georreferenciador GEDAL está instalado na sua máquina, senão você vai em Complementos, Gerenciar Complementos, você vai abrir a janela aqui, verifica em Todos, você pode arrastar aqui a barra de rolagem até a letra G e verificar se o georreferenciador está marcado, senão você pode escrever também, ele tem que estar ativo, e também se essa barra aqui aparece, clicando com o botão direito, se está marcado o link ali, o raster. Agora sim, georreferenciador, vai se abrir essa janela, aqui já apareceu essa tabela GCP, normalmente ela não vem aberta desse jeito, deixa eu diminuir um pouco aqui o georreferenciador, é importante observar aqui embaixo onde vai aparecer o erro, então aqui nós temos o georreferenciador, eu vou marcar aqui ver painéis tabela GCP, ela pode ser deslocada para cima e para baixo, vamos deixar ela aqui embaixo por enquanto, e agora aqui nesse primeiro botão, Inserir Imagem, aqui ela vai ser inserida a imagem, veja, abrir raster, então vai colocar lá o barra da lagoa 1, aquela imagem que foi salva, a imagem que foi salva, a barra da lagoa 1, que nós salvamos lá no Google Earth, ela está inserida aí. Agora nós vamos buscar os pontos de referência, eu já fiz uma prévia, então eu vou um pouco mais direto, o primeiro ponto a ser marcado, eu vou pegar aqui a ferramenta de zoom, e vou ampliar aqui nessa, nesse cruzamento de caminhos, eu vou pegar essa tampa, então eu vou vir aqui em Adicionar Ponto, em cima dessa tampa, de bueiro, aqui me abre essa janela pedindo para introduzir as coordenadas, como eu não tenho essas coordenadas, eu vou buscar a partir da tela do mapa, eu clico a partir da tela do mapa, veja, eu já sei que esse cruzamento é aqui, a tampa que eu escolhi está ali, então eu vou clicar em cima dela, veja, já me apareceu ali, agora eu vou dar OK, e o primeiro ponto foi inserido, então a mesma coisa, aqui eu posso aproximar a camada, eu vou fazer um outro ponto aqui, é sobre a ponte, a ponte Pencil, veja que a ponte Pencil tem um, tem uma coluna, eu vou clicar bem em cima da coluna, Adicionar Ponto, em cima da coluna, na ponte Pencil, a partir da tela do mapa, agora sim eu também faço a mesma coisa, eu vou lá na ponte, onde tem a coluna, tem que caprichar para não ter muito erro, a partir, OK, segundo ponto, vamos ver um terceiro ponto, no terceiro ponto eu vou ver uma rocha aqui em cima, dessa área aqui, dessa rocha aqui, que tem esse estreitamento, vou marcar bem no meio dela, um ponto, bem no meio aqui do estrangulamento da rocha, a partir da tela do mapa, então agora sim, eu me vou pegar aqui, achar essa rocha, vamos ver onde ela está aqui, cadê? Espera um pouquinho, mais para baixo, aqui, 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 eu vou fazer outra vez, vou abrir aqui o referenciador, clicar em cima dela, cadê? rocha, adicionar ponto, bem no estrangulamento, a partir da tela do mapa, bem no estrangulamento, ponto, ok, terceiro ponto, agora eu vou, um quarto ponto aqui, nesse final, nessa reta, em uma casa, que tem uma coluna, eu já fiz uma prévia, aqui tem uma coluna, dá para identificar bem no base map, fazer um ponto aqui, a partir da tela, a mesma coisa, vamos ali naquela casa, veja a coluna, dá para identificar bem a coluna, tá, vou pegar aqui a, a ferramenta, a partir da, tela do mapa, aqui, agora sim, ok, quatro pontos, eu tenho quatro pontos, eu tenho quatro pontos, é, vai, deixa eu ver se já me aparece, o erro estimado, ó, o erro de 0 a 19, tá bom, eu vou deixar assim, tá, e vou pedir para ele correr, tá, se eu tenho aqui, um erro maior do que um, não é uma boa, não é uma boa, identificação de pontos, né, esse a gente pode desligar, ou inserir outros, e o erro, vai se modificar, né, tem que ter pelo menos, quatro pontos, no mínimo, quatro pontos, vou poder pedir para correr, aqui, vou primeiro em configurações, normalmente, quando são um ponto, poucos pontos, a transformação é polinomial, pelo vizinho mais próximo, já está na coordenada que eu quero, aqui, eu vou salvar, o barra da Lagoa 1 modificado, em cima do que eu já tinha feito, ele vai subscrever, vocês escrevam aí, o nome do arquivo, para salvar, vou substituir, no meu caso, agora ele vai salvar, então, aqui, agora, eu já posso fechar, ele vai pedir para salvar, a informação dos pontos, ok, agora sim, eu vou vir aqui, na minha, vamos ver, adicionar camada, raster, vamos pegar ela lá, o barra da Lagoa 1 modificado, deixa eu colocar aqui, detalhes, o barra da Lagoa 1 modificado, esse daqui, o arquivo TIF, vou adicionar, e vamos ver, como é que ficou, o georreferenciamento dele, ah, então, vamos dar uma olhadinha, aqui na ponte, que foi uma das nossas orientações, olha, eu vou desligar, ficou bem razoável, aqui, vamos ver em outro ponto, vamos ver aqui, no cruzamento, que a gente identificou, né, vamos ver, vejam, deslocamento bem pequeno, ficou bom, o georreferenciamento, ah, vamos ver, essa curva de rio aqui, olha, quase não se percebe, o deslocamento é bem pequeno, percebam que o deslocamento, é bem pequeno, então, esse é o exercício, fazer o, o georreferenciamento, de uma imagem de satélite, no QGIS, e o gente vai parecer aqui, o sinal independente sobre a gente, é bem paperado, e fazer o que você pode usar, o que você pode demorar, o que você pode usar, ou essa ou